A Chiquinha A Chiquinha Relija tanto quando vai chorar E São Madruga sempre muito calado Não abre a boca, sopra não Aí vem o Chaves, Chaves, Chaves Todos atentos olhando pra TV Aí vem o Chaves, Chaves, Chaves Uma historinha bem gostosa de se ver Aí vem o Chaves, Chaves, Chaves Todos atentos olhando pra TV Aí vem o Chaves, Chaves, Chaves Uma historinha bem gostosa de se ver A Chiquinha é uma gracinha Relija tanto quando vai chorar E São Madruga sempre muito calado Não abre a boca, sopra não brigar O Professor Girafales e a Dona Florinda Se gosta um tanto mais casório Nada ainda E tem o queijo com a mochicha toda inchada E é claro Chaves, o rei da palhaçada E é claro Chaves, o rei da palhaçada Aí vem o Chaves, Chaves, Chaves Todos atentos olhando pra TV Aí vem o Chaves, Chaves, Chaves Uma historinha bem gostosa de se ver Aí vem o Chaves, Chaves, Chaves Todos atentos olhando pra TV Aí vem o Chaves, Chaves, Chaves Uma historinha bem gostosa de se ver A Chiquinha é uma gracinha Relija tanto quando vai chorar E São Madruga sempre muito calado Não abre a boca, sopra não brigar O Professor Girafales e a Dona Florinda Se gosta um tanto mais casório, nada ainda E tem o queijo com a mochicha toda inchada E é claro Chaves, o rei da palhaçada E é claro Chaves, o rei da palhaçada Aí vem o Chaves, Chaves, Chaves Todos atentos olhando pra TV Aí vem o Chaves, Chaves, Chaves Aí vem o Chaves, Chaves, Chaves Todos atentos olhando pra TV Aí vem o Chaves, Chaves, Chaves Uma historinha bem gostosa de se ver Aí vem o Chaves, Chaves, Chaves Todos atentos olhando pra TV Aí vem o Chaves, Chaves, Chaves Uma historinha bem gostosa de se ver A Chiquinha é uma gracinha Relija tanto quando vai chorar E São Madruga sempre muito calado Não abre a boca, sopra não brigar O Professor Girafales e a Dona Florinda O Professor Girafales Se gosta um tanto mais casório nada ainda E tem o queijo com a mochicha toda inchada E é claro Chaves, o rei da palhaçada E é claro Chaves, o rei da palhaçada Aí vem o Chaves, Chaves, Chaves Todos atentos olhando pra TV Aí vem o Chaves, Chaves, Chaves Uma historinha bem gostosa de se ver Isso, isso, isso É Chaves, Chaves, Chaves Todos atentos olhando pra TV Aí vem o Chaves, Chaves, Chaves Uma historinha bem gostosa de se ver A chiquinha é uma gracinha Relija tanto quando vai chorar E sua madruga sempre muito calada Não abre a boca só pra não brigar O professor Girafales e a dona Florinda Se gosta um tanto mais casório, nada ainda E tem um queijo com a noxicha todo inchado E é claro, Chaves, o rei da palhaçada E é claro, Chaves, o rei da palhaçada Aí vem Chaves, Chaves, Chaves Aí vem Chaves, Chaves, Chaves Aí vem Chaves, Chaves, Chaves Todos atentos olhando pra TV Aí vem Chaves, Chaves, Chaves Com uma historinha bem gostosa de se ver Aí vem Chaves, Chaves, Chaves Todos atentos olhando pra TV Aí vem Chaves, Chaves, Chaves Com uma historinha bem gostosa de se ver A chiquinha é uma gracinha Ele enche tanto quando vai chorar E seu madruga sempre muito calado Não abre a boca só pra não brigar O professor Girafales e a dona Florinda Se gosta um tanto mais casório, nada ainda E tem o queijo quando xixi a panchar E é claro, Chaves, o rei da palhaçada E é claro, Chaves, o rei da palhaçada Aí vem Chaves, Chaves, Chaves Aí vem Chaves, Chaves, Chaves Aí vem Chaves, Chaves, Chaves Todos atentos olhando pra TV Aí vem Chaves, Chaves, Chaves Com uma historinha bem gostosa de se ver Aí vem Chaves, Chaves, Chaves Todos atentos olhando pra TV Aí vem Chaves, Chaves, Chaves Com uma historinha bem gostosa de se ver A chiquinha é uma gracinha, ele encha tanto quando vai chorar E seu madruga sempre muito calado, não abre a boca só pra não brigar O professor Girafales e a dona Florinda, se gosta um tanto mais casório, nada ainda E tem o queijo com a nochecha toda inchada E é claro, Chaves, o rei da palhaçada E é claro, Chaves, o rei da palhaçada Aí vem Chaves, Chaves, Chaves Tô chegando Aí vem Chaves, Chaves, Chaves Aí vem Chaves, Chaves, Chaves Todos atentos olhando pra TV Aí vem Chaves, Chaves, Chaves Com uma historinha bem gostosa de se ver Aí vem Chaves, Chaves, Chaves Todos atentos olhando pra TV Aí vem Chaves, Chaves, Chaves Com uma historinha bem gostosa de se ver A chiquinha é uma gracinha, ele enche tanto quando vai chorar E seu madruga sempre muito calado, não abre a boca só pra não brigar O professor Girafales e a dona Florinda, se gosta um tanto mais casório, nada ainda E tem o rico com a nochecha toda inchada E é claro, Chaves, o rei da palhaçada E é claro, Chaves, o rei da palhaçada Aí vem Chaves, 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 aí vem Chaves, Chaves Aí vem Chaves, 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 todos atentos olhando pra TV Aí vem Chaves, 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 com uma historinha bem gostosa de se ver Aí vem Chaves, 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 todos atentos olhando pra TV Aí vem Chaves, 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 com uma historinha bem gostosa de se ver A chiquinha é uma gracinha, ele enche tanto quando vai chorar E o seu madruga sempre muito calado Não abre a boca só pra não brigar O professor Girafales e a dona Florinda Se gosta um tanto mais casório, nada ainda E tem o rico com a noxicha toda inchada E é claro, Chaves, o rei da palhaçada E é claro, Chaves, o rei da palhaçada Aí vem Chaves, Chaves, Chaves Tô chegando! Aí vem Chaves, Chaves, Chaves Todos atentos olhando pra TV Aí vem Chaves, Chaves, Chaves Com uma historinha bem gostosa de se ver Aí vem Chaves, Chaves, Chaves Todos atentos olhando pra TV Aí vem Chaves, Chaves, Chaves Com uma historinha bem gostosa de se ver A chiquinha é uma gracinha Ele enche tanto quando vai chorar E o seu madruga sempre muito calado Não abre a boca só pra não brigar O professor Girafales e a dona Florinda Se gosta um tanto mais casório, nada ainda E tem o rico com a noxicha toda inchada E é claro, Chaves, o rei da palhaçada E é claro, Chaves, o rei da palhaçada Aí vem Chaves, Chaves, Chaves Tô chegando! Aí vem Chaves, Chaves, Chaves Aí vem Chaves, Chaves, Chaves Todos atentos olhando pra TV Aí vem Chaves, Chaves, Chaves Com uma historinha bem gostosa de se ver Aí vem Chaves, Chaves, Chaves Todos atentos olhando pra TV Aí vem Chaves, Chaves, Chaves Com uma historinha bem gostosa de se ver